Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal, quem vos fala é o Mulu, mano, vamos seguir com essa história bizarra aqui, onde a minha irmã é uma desgraçada, é isso mesmo, sejam bem-vindos a Coffee with Angie and Lele, bom, eu tô voltando aqui numa memória né, porque o Andrew tá sonhando, eu acabei de pegar uma faca, talvez seja pra esfaquear minha irmã, que legal, isso vai ser muito maneiro, o que você vai fazer com essa faca? Rapidamente você pensou se matar ela seria de boa, eu vou fazer um corte com sangue com você, mas em retorno você, ah, eu farei uma promessa de sangue com você, mas em retorno você tem que prometer uma coisa também, ok, mantenha o meu segredo e eu serei a sua companhia, ah, e se eu não fizer? Aposta, haha, você é tão terrível, eu não farei nada, se você arruinar minha vida de qualquer maneira, qual razão tem pra mim manter as aparências? Mas quanto mais eu farei isso por você, então o que acontecer se você quebrar a promessa? Eu não irei se você não fizer, eu não vou cair nessa Lele, você é miserável, uma coisa terrível de que incomoda qualquer caminho da minha vida, e por isso meu coração sempre estará uma raiz profunda moldada apenas pra você Faz o que você quiser, faz o que você quiser, eu digo, eu tomarei isso, mas, ah, ah, ser um cuzão Como você cuta, cuta, como você corta alguém gentilmente? Um homem melhor poderia saber, tanto faz E aliás, ela sempre manteve a sua boca calada Ah, apenas que Possa manter apenas seu olho fechado Hum? Então, nada de roubar isso, apenas Pra agora Tá, dito isso na volta, eu nunca disse que Estariam com os outros, ah, espere, não, não Eu quero fazer novamente Muito tarde, uma promessa é uma promessa Gente, isso não é justo Ah, não seja assim E eu farei de você uma sua prioridade Apenas, não apenas Isso não é o suficiente Por que você apenas não pode ficar Você não pode apenas matar nossos pais Cara, essa criança é maluca desde sempre Calma aí, não é o que ela disse lá atrás Faça isso pra sua pequena e fofa irmãzinha Você sabe que eu quero Matar eles pra resolver todos os nossos problemas Matar eles pra sentir alguma coisa Matar eles por comida Matar eles pra se esquivar das coisas Eu farei isso com vocês Eu farei isso se você não fizer O que isso deveria significar? Olha quem acordou Bom dia Realmente a minha irmã quer matar as pessoas Pra comer meus pais, mano Que porra é essa? Ó, a noite Ainda é hora da noite O que você quer, sua desgraçadinha? A oferecer mamãe e papai pro demônio Agora mesmo? Agora mesmo Enquanto eles estão dormindo Nós colocaremos ele no ritual e tudo mais Eu darei você tempo suficiente pra perceber isso Mas você mesmo assim não tem Então agora a gente vai fazer isso da minha maneira Ok Ok? Ó meu Meus esforços foram longe Menos efetivos do que eu pensei Bem vindo de volta Andy Não é isso Mas você tem um ponto que a mamãe pode nos dedurar Eu sei que mesmo antes que a gente sair do nosso apartamento Eu não sei porque Eu apenas me deixei pensar em qualquer coisa Depois de falar com ela Isso é porque Nas suas profundezas Você é É querido como um marshmallow É fofo como um marshmallow Isso Não é por mim Todos os tipos de mulheres Você já caiu Ah, o que você tá fazendo? Uma demonstração Deus, você é tão idiota Eu deveria Andrew, você ainda tá acordado? Se sim Por que você ainda está? Eu pensei que a gente tinha trabalho amanhã Eu gostaria de falar com você sem a Ashley Não é realmente um bom tempo agora Olha, eu sei que tá tarde Mas é importante Eu estive pensando as coisas E eu acredito que eu devo pra você uma explicação Tá tudo bem Eu realmente não preciso saber Eu realmente tô cansado Andrew, eu entendo que você Se você estiver bravo Mas ao menos escute Toda a situação com a Ashley é Ou Ó, vai em frente mãe Não se importe comigo Nossa Pelo amor de Deus Isso Espero que não seja O que eu O que Ah, o que aparenta estar sendo Ai, meu Deus Que nojo, velho Que nojo Pelo amor de Deus É melhor não ser O que isso pareça ser Haha, tanto faz Como isso soa pra você De onde você conseguiu Ó, como isso parece agora Mãe Ashley, qual foi? Você sabe que não tem nenhuma bala restante naquela arma Mas a sua mãe não tem certeza Não sabe disso Ashley, coloque isso pro lado Não precisa fazer isso Fique quieta e comece a andar E a gente vai indo pro nosso depósito E não tenha qualquer ideia divertida Porque eu atirarei Andrew, pegue uma corda ou algo do tipo Eu vou amarrar essa vadia E não mate o papai Você não precisa fazer isso Eu tenho que pegar uma corda Meu Deus, mano As paradas Foram pra um caminho assim Muito inesperado Mano, isso definitivamente Não era pra ter acontecido Tá, tem algumas coisas Eu pensei se tá de boa Tá, eu peguei uma corda Ah, merda Ah, muito bom Filho O que diabos você tá fazendo? É, me desculpe Eu preciso a... Ai, não tem boas explicações Por que você tá mexendo Nos seus brinquedos sexuais E a verdade Você quer amarrar mamãe Isso não soa melhor Ai, eu quero me fuder Hã? Ó, sim É isso que eu quero fazer Onde é que tá sua mãe? Ela foi pegar uma coisa no depósito Na realidade Eu acho que Ela precisaria de alguma ajuda Confuso Seu pai vai checar a sua mãe Você pegou a corda Talvez você deveria Se amarrar com isso Mano, caraca Querida, tá tudo certo Meu Deus, mano Isso vai dar uma merda, mano Meu Deus O que tá acontecendo? Andrew Você não deveria estar se masturbando Ai, com brinquedo Ai, 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 ai Que constrangimento Mano, que situação Verda, velho Caralho Mano, eu peguei um bagulho Pra me amarrar Dizendo pro meu pai Não, eu peguei um bagulho Pro meu pai Dizendo que eu queria, né Me masturando Ai, meu pai Olha pra mim Tipo, filho Tu não deveria estar Caralho, mano Isso é pior do que eu imaginava Apenas desça Apenas desça Devagar Você amarra seu pai Com uma corda Você não pode Ajudar Mas percebe Que uma corda Velha Queima os seus pulsos É melhor não Pensar do que Você não visualizar De onde veio Caraca Andrew Eu apenas tô checando Se tem alguma coisa Com ela O que que teria Não Tá, e aí Não se mova Não grita Eu atirarei Por que você tá fazendo isso Não fale comigo também Apenas cala a boca E espere Aqui tem velas Peguei velas Tá Tá um negócio Pra sugar Tá, e o que que eu tenho Que fazer Eu não acredito, mano Vinagre E aí, cara Por que você está aqui Vai encontrar qualquer coisa Aqui pra amarrar eles Meu Deus, mano Mano Essas paradas Não tão melhorando Tá ligado A parada só fica pior A cada segundo Que se passa, mano Meio da madrugada Isso pro meu pai Nossa, mano Que parada constrangedora Velho Ô, gente Pelo amor de Deus Isso aqui não é jogo Pra gente jogar não, né, mano Tá Uma bolsa Acho que eu não vou ter nada Aqui fora pra amarrar também Ai Que negócio nojento, mano Pô O fio de telefone Não me serve Tá Ah, vamos ver aqui Ah, eu não encontrei nada, né Assim, acho que eu não vou encontrar nada também A bolsa da minha mãe Também não vou encontrar corda nenhuma aqui Tá Apresse e encontre alguma corda Tá Eu não sei se eu vou encontrar alguma corda por aqui Tem velas Papéis Tem, tipo Tem um vaso Um mop Meu Deus, mano Meu Deus, mano Isso aqui tá muito pior do que eu imaginava, gente Ai, que nojo, cara Tá Eu preciso achar uma corda Mas não tô achando nenhuma corda por aqui Onde é que eu vou encontrar uma porra de uma corda, mano? Tá A gente não achou nada Tem alguma corda por aqui que eu deixei passar Ah, eu acho que não, né, mano Ai, eu peguei um negócio Ai, mano Quer conversa com meu pai Que bagulho constrangedor Papo reto, velho Que negócio nojento, tá Ah, a bolsa A bolsa poderia ser usada, né Tá O lixo dos seus pais Vou ter que procurar na rua uma corda Será que eu tenho que voltar? Onde é que eu vou encontrar uma corda aqui, mano? Não, não devo conseguir uma corda aqui na rua, né Será que tem alguma coisa aqui no meu carro? No meu carro, né Do cara que eu matei Tá, eu acho que não Pachete, eu vou ficar muito triste Se eu já tiver passado por uma corda E não tiver visto, tá ligado? Mas eu não vi corda nenhuma por aqui Se vocês viram Peço desculpa a minha desatenção Mas eu preciso encontrar a porra de uma corda Pior que não tem nenhuma aqui, né Tá, onde tu acha que eu vou encontrar a Ashley? Você amarrou a sua mãe Ah, tá Certo, bom Agora você lembra como performar o ritual Calma Mãe, qual é a senha do teu cartão de crédito? É isso que você quer? Dinheiro? Você foi tão longe assim Por um pouco de dinheiro Qual a senha do cartão? Está na minha bolsa Tá Eu vou tentar Ashley, fique aqui e não faça nada Isso depende deles Se ela me der a senha errada E se você terminar, então o que? Novamente, isso depende do seu comportamento ou não Ah, certo Eu serei rápido Peguei o cartão de crédito Uou, uou, uou O que você está fazendo aqui? Volte para as escadas Eles não vão tentar nada Apenas levam um deles Para começar a gritar Toda essa coisa E se torna É fantástico como um cooperativo Uma pessoa com uma arma apontada se torna Sim, então Volte lá É apenas Vamos lá A gente precisa ir seguindo Você está comigo nisso, certo? Sacrificando eles Eu já não disse isso? Bom, você tem esse hábito de cair fora Lei Ah, merda Olha, apenas culpa em mim A gente vai fazer isso É, você é o melhor Volte logo Sim, eu voltarei logo Ai, cara Que nojo Ai, que nojo, mano Que nojo Tá, você decide preparar o ritual Ao menos você lembra disso Vamos ver É Música, runas e um livro Tá Tem algumas runas Não, espere O livro Com as instruções Não, precisa das velas Você gostaria de ter o livro Ah, tanto faz Você pode começar com as runas Primeira coisa A gente precisa achar Algum sangue para escrever Peraí Então eu vou precisar de uma faca Para fazer isso Peguei uma faca Meu Deus Eu vou ter que cortar os meus pais Hum Isso eu imaginei que isso iria acontecer Eu vou cortar um pouco do sangue de vocês Se vocês gritarem O sangue vai ser do seu cérebro Que tal isso? Apenas pega o dinheiro e vai embora Para que você precisa do nosso sangue? Ah, então agora vocês se importam? O que eu vou fazer? Não age como se Eu não tivesse tentado com você, Ashley Você é aquela que me Calou a boca Mas mesmo assim Você está trancado no meu pescoço nesse momento Ó, da última vez que você me deixou a morrer de fome por três meses É isso que você esteve procurando por mim? Ah, obrigado Você sabe muito bem do que eu estou falando Eu nunca disse para qualquer um que você tem uma pequena psicopata Fez com você, garota E que tal isso? Tome seus remédios Eu sei que você e Andrew fizeram alguma coisa com um colega de turma de vocês que desapareceu Eu sei que no segundo que ela foi encontrada morta próxima do depósito Que você costumava brincar Hum, tanto faz E se eu não amei você, eu não poderia eu mesmo estar aí Quando isso veio de ser uma mãe Eu era uma incrível santa, Ashley Uma santa Ah, sim O patrão de cobrir a sua própria bunda Você tem alguma ideia do que ele fez para você descobrir? Agora então seus paragons Não sei o que é, paragons de virtude Vamos ver esse sangue que eu deveria usar Cortada a mãe Querida Tá tudo bem, não se preocupe comigo Sim, não deve se preocupar em retorno Tá, certo Vamos ver aqui Se alguma coisa como essa Meu Deus, mano Tá, será que eu tenho que espalhar mais? Ah, aqui Hum, parece um círculo Você sabe que círculo é esse? Porque não é isso Ah, cai fora Não, não Não deixe ela deixar você puta Velas, velas Você precisa de velas Peguei velas Vinagre Tá, certo Todas as velas que eu tenho Bem-vindo de volta Andrew, me dê um abraço Você usou o seu cartão limite Eu fiz? Você fez Eu apenas pude fazer algumas centenas antes de ter me trancado Ah, chupe vai de gerro Tá, ser incômodo é o que corre nessa família Mesmo? Bom, eu pensei que não testemunharia todo o serviço ao cliente É, cai fora Você precisa fazer o movimento Ashley, pegue o seu telefone Você pegou a sua arma Aqui nós vamos O quê? A gente tem que pegar o telefone Ah, pedi pra desbloquear o cartão O... É... A gente tem que desbloquear o limite do cartão Mesmo assim, de alguma maneira Já tem um milhão de horas de espera Por favor, o representante estará o quanto antes Por favor, segura o representante Caraca Pá, um quarto de milênio depois Amanhã tem alguma coisa Me desculpe, apenas pra confirmar Você disse que você gostaria de remover o seu limite até agora? É isso que eu disse, sim Ui, isso é fantástico Se você tem o cartão roubado Certamente Eu não estaria nesse ponto agora Haha Aí vai Você está no ouro Tem alguma coisa que poderia ajudar você? Aparentemente não Certo, então Tenha um bom dia, senhora Graves Agora de volta pro depósito E não pense por algum segundo Que eu não vi você tentando Puxar isso Era apenas uma pequena conversa Meu Deus, mano O... O cartão de crédito está livre agora Diferente da sua mãe Andrew realmente está amarrado rápido Tá Eu estava procurando o que poderia colocar aqui Apenas dizer que não sei É quieto o suficiente Sim, eu não lembro mais o que as runas funcionam mais Deus, sua memória é uma merda Eu pensei que eu já descobri tanto quanto você Então eu peguei de você Por que você apenas não desenha as runas por si só? Tem sangue aqui Por que você deveria ter uma boa razão pra não desenhar elas? Ah É... Justo Tanto faz Apenas me dê o cartão Que eu vou pegar o resto do dinheiro Eu realmente não gosto da ideia de você andando por aí dessa hora Ah, já é quase de manhã ali Ah, sim, mas Eu quero dizer Mesmo assim Apenas dê o cartão Na real Eu posso realmente deixar o Andrew sozinho com a mamãe e papai Quem sabe O que ele irá dizer pra eles O que eles irão dizer pra ele E... Ele é tão fácil de ser enganado Ashley Você pensa se você realmente pode confiar Nele e deixar ele sozinho com seus pais Salvar o jogo Ah, de confiar nele Apenas dê o cartão Tá Por favor, tome cuidado Eu não tomo sempre Tá, vejo você mais tarde Tá tudo bem Ele não vai se virar contra mim Cara Quero ver o que vai acontecer agora Não tem nada que você possa fazer sobre o áudio restante Mas ao menos você pode desenhar as Arrondas que estão faltando Peguei sangue Ela tá fazendo você fazer isso? Não Você vai nos matar? Com certeza... Vamos Com certeza não Tecnicamente Então... O que é toda essa coisa de bruxaria sem sentido? Apenas deixe ele assustar vocês um pouco Nós iremos deixar vocês sozinhos Afinal, que tal isso? É difícil dizer isso Se ela acredita ou não, né? É realmente complicado Tem alguma coisa que eu tentei falar com você anteriormente Eu realmente não me importo honestamente Sobre a Ashley O que é? Eu gostaria de me desculpar com você Por sempre fazer você estar sempre de olho nela Isso foi errado da minha parte Tá tudo bem Você pode imaginar o que era pra mim lá atrás? Quando eu tinha sua idade Eu já estava trancada com sete E cinco anos pra cuidar Eu penso que seria melhor pra mim Eu realmente não sei Isso não é uma desculpa Se você quiser É uma explicação Eu nunca odiei você Eu apenas estava fodida Não diga isso, querida Nós ficaremos bem Haha, tão bem Olha onde a gente está agora De qualquer maneira Você era uma criança fácil E eu pensei que seria Tranquilo ter outra criança Eu não estava Contando com a Ashley Sertão Me desculpe Eu fiz você crescer ela Eu pensei que a gente iria seguir em frente Então eu não gostaria de ver o que estava acontecendo E por isso eu peço desculpas É tudo minha culpa Eu peço desculpas Bom, isso é o que é Isso não precisava ser assim Eu acho que a gente ainda pode lidar com isso É isso mesmo? Se é dinheiro que você precisa Eu posso ajudar você a conseguir um trabalho Eles estão contratando na nossa empresa Isso não é E não estão, querido É isso mesmo Eu estou colocando uma boa palavra em você Como um bom contratante Aliás, pensando a frente Eles têm um monte de clientes difíceis aqui Mas eu sei que você consegue lidar com isso Seria fácil Depois de lidar com a Ashley Durante todo esse tempo O que você diz? Seus pais estão oferecendo um negócio Vou aceitar, né? Minha irmã é louca Eu gostaria de dizer sim Eu desejaria que eu pudesse dizer sim Para isso, honestamente Mas Eu não posso Eu estou trancado Eu estou tão trancado Que vocês nem sabem Esses são os certificados de morte Eu percebi que você moveu eles Deve ter sido alguma mistura feia Quando limpamos isso Tem um pouco mais do que isso Nada que pudesse ter acontecido Pode ser consertado, Andrew E eu não estou ficando brabo Eu sei que você não quer fazer isso Tudo que você precisa é convencer Ashley A nos dar a arma E você pode colocar isso para trás Foda-se isso Eu não preciso ligar as velas Eu preciso ligar as velas Como assim, mano? Pô, ela... Eu posso fazer isso funcionar Isso ficará apenas bem Tudo que Ashley precisa fazer É parar de ser Um incômodo Nós ficaremos bem Nós todos ficaremos bem Andrew Você pegará a arma dela, certo? Ah, eu voltei Certo, o ritual está pronto Eu nem terei um olá próprio Você apenas pode invocar Maldita coisa O que tem de errado? Tudo A gente apenas vai fazer isso, droga Ixi Meu Deus, cara Você é Ashley Ah, hein? Olá, olá, senhor Senhor demônio Me desculpe Eu não tenho clima musical Mas eu tenho mais coisas Para te oferecer Eu não tenho resposta Para ver se eu contar alguma coisa Por favor, não Sem piedade O demônio aparece Para espalhar todo mundo Tá Ah Tarsol Que diabos é isso? Eu ofereço esses dois Os gritos mal terminaram E o demônio pegou suas almas Ah, eu fico pensando Se eu deveria sentir alguma coisa Bom, de qualquer maneira Então a música não era precisada Para invocar você, afinal Porque ele tem que brincar É isso O círculo é difícil de encontrar O som é muito fácil de seguir No entanto Você tem meu talismã agora E faz mais fácil encontrar você Falando nisso Um negócio é um negócio Carregue ele Por favor Tá, seu trinquete Funciona novamente Obrigado O que? Oi Isso é o irmão Sim E o único Ele pode não ser muito útil Não Ele particularmente é leal Mas Mas nada na realidade Honestamente Eu não sei nem Por que você mantém ele na volta Eu entendo Até mais Alma Até que você tenha outra alma Para oferecer Certo Obrigado E tchau tchau A entidade sai Eu não sei por que você Continua mantendo isso na volta Eu acho que você apenas Está trancado comigo Não está Então Trancado Não foda com nada Não fique espionando E você entendeu tudo errado Da nossa situação Certamente você fez Com certeza Ashley Isso não importa agora Ashley Eu peguei você Eu não quero falar Vamos Eu não me importo O que você vai fazer com os corpos Ashley Os corpos De foco Certo Os corpos Bom Uma mão A gente não matou eles Mas do outro A gente tem alguma coisa desaparecida Definitivamente seria melhor para nós Talvez a gente apenas sair daqui Para outro lugar Quem sabe Talvez tenha uma investigação de assassinatos Certo Vamos fazer eles desaparecerem Certo A gente pode começar cortando eles A gente apenas pode colocar eles no oceano Algo do tipo Não Ashley A gente vai fazer eles aparecerem Nada vai tirar eles daqui Que tal isso A gente não pode deixar a bagunça para trás Bom Tem um negócio de sugar aqui Sim Você está certo Andrew Tá Espere O que? O que é isso? O pai está respirando? Você dá uma olhada Certo o suficiente O seu peito está se movendo Ah Ele está E mamãe também Como assim? Você tenta várias coisas Mas nada Tem uma resposta Dos seus pais Os seus corações ainda estão batendo Seus pulmões ainda estão entrando no ar Oh Deus O que é isso? Talvez perder a sua alma Apenas Torne eles em estado vegetativo Não pode ser O cultista morreu E o outro também Bom, eu quero dizer Eu realmente chequei Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza disso Eu apenas fui para a cidade e comecei a cortar Não, não, não Por favor, me diga que eles não estão vivos Que a gente comeu ele Haha O que diabos é tão divertido? Vamos Eu tenho certeza que ele morreu rapidamente da perda de sangue Se não Você cortou a sua cabeça Ele deve ter terminado isso E seria o mesmo com esses dois Vai e corte Não, isso Isso muda tudo, não? Você quer deixar eles assim? Eles não vão ter as suas almas de volta Aliás, se você quer deixar eles assim para morrer de fome Eu concordo Não seria um pouco poético? Eu tenho certeza que seria Ah, eu não sei Eu preciso pensar Ah, vamos Onde você está indo? Não, Andrew Olhe Olhe por um segundo O que? Ah Ela simplesmente esfaqueou a mãe E você pegou seu pai O que você está fazendo? Todos eles estão mortos Agora me diga novamente Como eu sempre faço Todo o trabalho sujo Ela É uma vadia Certamente é uma vadia Como sempre Mas Isso nem mesmo dá um sinal de alívio De qualquer maneira Você coloca o corpo dos seus pais Sem almas Sem vida Para o banheiro Mano Pelo amor de Deus Na moral Esse jogo aqui está entrando em caminho Que ódio eu tenho da Lele Putz Que parolas Mano Espero que vocês tenham gostado Eu estou perdendo minha sanidade E criando ódio por essa criança Abraço, Monscast E até o próximo episódio Espero terminar logo essa desgraça Que inferno Tchau Tchau Tchau